O anão, ele não é anão, ele é que é gigantesco, ela é maior do que o suor. Eu também disse, eu também tenho 23. O Sneaky, o Sneaky é do meu tamanho. Eu tenho mais alto que eu. A gada tem 3 metros. Não, o Sneaky não é baixo, o Sneaky é da minha altura. É, eu penso que o Sneaky não é maior do que o suor. Ela é maior do que o suor. Ela é maior do que o suor. É. Mas eu tenho que chamar de Diana, teu filho. Não posso, já não posso fazer isso, é claro. Eu gosto de ver o nome de Diana, acho que é assim. Mas tipo, já não posso. Mas é um bom nome. É um bom nome. Bem bonito, mas como é que... Olha, você é minha nome dela. O que eu tenho a pensar é que eu ir lá no nome de Diana, ela depois apresentava-lhe o jogo e ela... Há 500 anos com o meu nome, quando eu iniciava a chegar no nome dela e ficava um outro de Diana como eu. Sério do caralho. Eu sei que anda por lá. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Só em vento a ficar. Ah, daqui... O que é que é? Isto é tipo... Isto é tipo... Isto é tipo... Hipocas, hipocas frias, com tipo a super empurrança. Tipo, eles tiveram a fazer um vapor doé as pessoas. É fixe? É bem bacana. Não vou forcer. Não me importará ser isso. É um bocadinho de nervosa. É um bocadinho de nervosa. É um bocadinho de nervosa. O que é isso? Olha aqui, esta chave. Foi bacana. Foi bacana. Este não, este é nosso. Este não é nosso, este é nosso. É tua. E eles deram. Este gancho ficar sem abrigo aqui na LA era um sem abrigo rico, sempre a pedir. Sempre a pedir. Assim é que está bem. Opa, que foi a turbolada. Está sempre a pedir este gancho. Está muito calor aqui, mas está muito calor. Não sei o que está aqui. Não sei o que está aqui. Está muito calor do caralho. O grega está a ver. O que é isso? Parece o grega. Parece o grega. Parece o grega. O grega não e traz para casa. Pai, só me fazia muito feliz. Não compre as dias que vinha para ver o grega. Ah, isso que é. Parece um puto ver acompanhar o pai. É isso mesmo. Não existe Corona? Não, não. Está se fascinado. Gostou. Vou entrar aqui no evento. O Camus é um gancho que aprendi que é um gancho que perde tudo. Eu nunca perdi nada. Eu literalmente nunca perdi nada. Camus é um gancho que vai de avião e mete o passaporte à frente dele. Ai, é mentira. É mentira. Literalmente para se levantar e esquecer que tem o passaporte também. É mentira. É mentira. Para acaso nunca perdi nada. Quem é um maluco que vai de avião e mete o passaporte à frente? Ah, então é 12 horas de voo. Calma. É 12 horas de voo. Eu não tenho bolsos. Ou seja, não vou meter na rede do banco à frente. É maluco. Como é que vão meter? É 12 horas de voo. Quem é que vai roubar? E uma senhora de 90 anos ao meu lado, ela rouba aquilo. Ela agarra no passaporte com a sem braço. Não, não, não. Só deuses. Olha, encontrei a caneta. Encontrei a caneta. Encontrei a caneta. Encontrei a caneta. Estou aqui. Agora devemos entrar aqui. Não, não vai. Não, não vai. Não vai. E o TF Play de Rios Ferro, por acaso. Manda-me o que é que dá-me o tio. Rios Ferro. Rios como uma criança que mostra um carro a um tio e o tio... É pá, carro tão fixe! Não deixa de ser um carrinho brincar, não é? Ela está em celular. Bora? Cama. Cama aqui. Está ali em caneta, já podia esquecer, não é seu cabrão? Não, 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 não. Não é isso. Eu vim ficar com mais uma vez. Não. Eu nem estava a vencer. Estão a andar em caneta? Não, não. Estão a andar daqui. Estão a andar daqui? Porque isto é a reputação da Crissi. Estão a andar aqui logo. Ela vai aparecer aqui. Ah não, vamos andar então. Nunca bebo alto. Não parece um trem, não conto. Eu nunca, nunca bebo alto. Literalmente. Por isso. Estão a ver cá. Por isso. É um alcoólico este cara agora. É por aqui. Olha aí. Cuidado. Olha aqui um alcoólico. Estão a aparecer um alcoólico em stream neste momento. Estão a ouvir? Olha! Em ereções daqui. Eu mereço chegar ali. Calma! Calma. O Camus não bebe mais. Está a ficar mega needy. Acho que a Mary é a... É a... É a Mariana. Eu não estou ficando NIDI. Eu simplesmente sou um bocadinho fã de BODYB. É a primeira vez que eu venho a um evento literalmente big. Eu sou uma beca puto estúpido. Neste momento, eu não me consigo muito controlar. Ai, eu vou engraxar os sapatos. Então vai lá, vai lá, vai lá. É free country. Lá vai o homem. Queremos vim cá todos os dias engraxar os sapatos. Bom dia. Meu prazer, meu prazer. Enjoy the day? Sim, muito, muito. Beautiful day out. Here, take that one for me. Beautiful. Thank you. Did you get to the Undercity with no travel? Yes, 100%. Oh, got to finish it up. Beautiful time, thank you. You're welcome to the Undercity. Florida. Wait, wait, wait. Excuse me, excuse me. There's a guy. There's a guy. There's a guy. There's a guy. No way. There's a guy. Man, you're not going to the other one? Where do they go? Look, look. You're not going to be here. Look. There's the guys right. Wait, you're not going to be here. Wait, wait. Go ahead. Let's let them get to the chat. I don't like to interrupt the talk. Go ahead. Look, I'm the guy. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead, man. Calma, calma, deixe-lhes acabar aí. Estão a acabar, estão a falar. Vais deixar escapar, meu. Não percas a oportunidade, vá. Calma, calma. Ok, vamos lá. Lá, vai lá, vai lá, vai lá. Lá vai o quê? É o único a gente aqui que anda com um caderninho com uma t-shirt para pedir autógrafo. É o único a gente. É o único a criança aqui que anda aqui com o gorro pesado. Já está safá, já arranjo um. O gajo de amarelo é o Baus, One Trick Saiyan. É o streamer One Trick Saiyan, em Tokyo. Já te queriam roubar aqui a caneca. Já te queriam roubar aqui a caneca. Eu fiz! O gajo depois que estendeu a roupa para me apertar a mão, o gajo é a S20 e a S20. Pessoal, eu já tenho dois. Agora falta o pinguard. Não, o pinguard também. Mas tinha que ser logo. Não, mas tinha que chegar outra vez. Agora botar a caneca e uma intrusa outra vez. É o caneca. Agora já vai ser querendo desintrusir outra vez. Vai lá o pinguard mesmo. Vai lá, vá. Vai lá. É, clássico fanboy. Não, não. Não, não. Está? Vamos lá. O gajo não me deu um fist pump de onde? O gajo não me deu um fist pump de onde? O gajo não me deu um fist pump de onde? O gajo não me deu um fist pump de set cake. Malete sua vez. O gajo bebe, aquele gajo está para o gajo. O gajo mandou aquele disco que ele manda na stream, dude. Ele mandou aquele disco que ele manda na stream. Tipo... O permabun já não está na minha stream. É? Rubzi, Sopas, Antoine, Velez, o Myles, o meu irmão. E este gajo está permabun e o Elite. O gajo está permabun. Mano, o gajo literalmente era um crime de gajo. Estava sempre a falar mal das gajas. Não sei sempre. Ah, gajas vão pacozinho, gajas vão pacozinho. Mano, vai, mas é tu para o caralho. É assim, não é assim. Mas todos os dias. Mas tens de pescar o nome do gajo então, pá. Mano, tem é que expir no nome do... Não sei que corretor, mano. Olha, corretor. Ele mandará costura. Sim, sim. Olha mesmo. Muito obrigado! Muito obrigado! Oi! Oi Anny! Olá em Portugal! Olá em Portugal! Obrigado! Vamos! Vamos! O João está comigo que está com Deus! Estou encantado! Mas se estivessem aqui, vocês não têm... Sim, isto é espetacular! Vocês não têm noção! Caneta, t-shirt, tem tudo! Está tudo! Literalmente irresponsável! Eu nunca perdi nada! Eu não vou perder agora! Já fui! Já me tiraste as malas? Ah! Mariana! Mariana! Apaguei o voz! Não aconteceu nada! Não snitch! Não snitch! Saudade! Conheceram o Snicky! Epá, o Snicky não... Ele está cá, mas... O Snicky está no palco, acho! Está no palco e não conseguimos apanhar ontem, infelizmente! Pessoal, qual é que é... Qual é que é a frase mais enigmática que ele diz na série? Alguém sabe aí no chante? O que é por ele dizer para dizer para a série? Ah, sempre fiz! Qual é aquela frase que ele diz no final do episódio? É mais conhecida! We will show them! É isso! We will show them! É isso, é isso, é isso mesmo! Temos é que o trazer... É bem, é que talvez temos que trazer para aqui! Depois ele vai estar a tocar a música! Eu posso perguntar ali no episódio, Can you say something to our stream? Não, é... We will show them! É isso! É que ali vai ser fodido! Não é uma boa estrada agora! Já foi para o outro lado! Onde é que ele foi? Está ali! É, agora foi da caga nisso! Caga nisso não, João! A mentalidade de caga nisso não existe aqui! Não, caga nisso agora! Agora, agora temos que acampá-lo! É acampá-lo! Temos que acampá-lo! Temos que acampá-lo, mano! Eu e muitos Tugas estão! Eu e ele! Já somos muitos! E vocês? Temos que acampá-lo! Temos que acampá-lo! Temos que acampá-lo! Temos que acampá-lo! É agora! É agora! É agora! É bom te ver de novo! Obrigado! Como estão vocês? Tivemos uma boa noite? Sim, muito, muito bom! Como você gosta? Português! Estamos gravando? Sim! Você gosta de... O microfone do meu celular! Português! Espera! O microfone do microfone? Sim! É agora! É agora! É agora! É agora! Muito obrigado! Muito obrigado! 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 Vamos lá, caramba! É legal! É legal! Ele tem grande swag! É um estilo do cara, a saber o que é! Foi perfeito! É legal! O cara, tem que ver... É o cara, levar ela para nós ontem, que nós tivéssse para aí uns... Opa, que é meia hora falar com eles ontem, é mais ou menos... O sandito é a mais legenda que eu já vi na minha vida. Aquilo estava entupido, tinha literalmente miso, tipo 10 litros de miso. Se eu puxasse quase uma vez que é que ele começasse a esconder tudo, mano. Que nojo, mano! Mas sentaste confortávelmente a sandita, certo? Tem, mano! E apanhaste os tomates no miso, certo? Ai, é que nojo! Já, mano! É que nojo! É que nojo! Que nojo! Nem nos vai ver, nem nos vai ver o Stalker. Mano, o Mithias, eu pedi, eu fiz o Mithias e o gajo, tipo, literalmente, ficámos ali na mesa e o gajo começou a fazer perguntas, tipo, Ah, onde é que tu és? Estás a perder o evento? É a primeira vez que fazerem a vender? E depois ficámos ali e vou lá, ué, o gajo, assim, não, pois o caralho. E fazia? Mota lá, manda lá aqui, aos fãs lá em casa. Está aqui. Peraí, peraí. Mano, o gajo, e a namorada dele também dava tipo, ué, a ficha. Está fixe, está fixe, está a ficar composto. Está a ficar composto. Está nice, mano! Já só precisas a tua, da Crissy, da Crissy e da Crissy e da Crissy. E já não és assim, porquê? Já não sei assim porquê. Já fui a vários. Bom, hoje eu já... Já cai a andar muito... Já cai a andar muito... É a mesma coisa, e o nome é John. John? John, sim. Eu perguntei, podemos ir passear e quando voltarmos, se não estivermos aqui é ok? Sim, é ok, porque eu não vou ficar aí uma hora. É quanto tempo? Ela disse meia hora. Meia hora? Não tem de ser um 10 minutos. Não, calma. Meia hora, ok, daqui a duas horas, com sorte, daqui a duas horas temos a comida, com sorte, vamos ver. Mas agora, malta, veem-me lá a vossa opinião. Estes streams IRL, bacanas, não bacanas? Vai acelerar todos os dias. É para fazer mais vezes. Depois de passear o campo, fazes uma IRL stream. É, não é? O que é que eu vou achar destes 2 dias de IRL stream? Bem diferente daquilo que temos feito, obviamente, não é? Olha para o talento destas pessoas. Para eles feitos saltos. Sim, sim. Olhem para este talento, ridículo. Completamente ridículo. 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 Não, sim. Não, sim. Não, sim. Um minuto para o time. Ok, ok. Ok, ok. Acerto? Sim, sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Está com um bom aspecto. Sim, está com isso. Obrigado. Olha, guardanapos, guardanapos. Olha, rouba aí, se metade disso. Vamos ali para o cantinho. Olha o canto sem abrigo. Hã? O canto sem abrigo. O canto sem abrigo. O canto sem abrigo? Aí. Aqui. Fiquei a sentar aqui. Não? Ok, ok. Não é um cabelo? Vamos. Está aqui. Está com um bom aspecto, Ben. Também bom aspecto. Está com um ótimo aspecto, meus queridos. Vamos lá para levar o rato. Ih, está quente. Puta-se. Está quente? Sim. O rato está quente. Está de ir aí? Não, é em pressão tua. Olha aí, olha aí. É em pressão tua. É em pressão tua. É em pressão tua. Para ir-te das estrelas aí. Há gente. Depois da rivalidade vem a amizade. Rivalidade. Nunca temos rivalidade. Como é sempre. Rivalidade. Não é? O que é isso? Não como rivalidade. Além não. É porque sempre tipo há... Todas vezes vai todo um mini-flam que a gente dá uma outra só no fundo. Ah, claro que nem. Malte, 0 a 10. Quando é que estão estes Aurel strips? Para a primeira vez. Sejam sinceros, sejam honestos. 0 a 10. Sem algum estabilizador? Não. Tem que comprar. Aurel. Aurel é mais bacana. Aurel é fixe porque dá aquela sensação que o pessoal também está aqui a andar connosco. Não é, exatamente. Não há ralos de gente. É muita ficha de gente. Não é tipo aqueles youtubers que vagam aos outros para reagir de certa maneira quando eles vão fazer uma cena. Isto aqui é mesmo tudo. Todas as vezes que nós estamos a falar com alguém e utilizar cenas. Não é interação mesmo real-real. Acabais de chegar quem é? Eu sou um ser meu português de League of Legends e hoje estamos aqui a fazer uma cena diferente à ERL. Mas bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Rezo. Isto é live? Não, não, não. É gravado. É live, sim. É live. Isto é gravado, é gravado, é gravado. Estou com uma bola a carregar? Estou, só não aguentava. Como é óbvio. Tenho aqui um grande Power Bank da Prozis. Código 2210% de desconto. Um grande Power Bank que me aguentou a noite toda. Muita noite. Na geral está uma espetacular a experiência. Completamente espetacular. E só o parque que estamos a conseguir aqui fazer live stream na boa. Sem leque, com boa qualidade de imagem. Pá, ainda melhor. Pá, ainda melhor. Ok. Thank you, thank you, thank you. Vamos embora. Thank you. Pessoal, afinal, queres que eu gaste uma beca? Para descansares uma beca. Meia hora. É fresco? Orientamos só isso. Vamos embora. Traz a caneca. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vamos embora. 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 Está a ficar composto. Está a ficar muito bem composto. Nada mal. Está a ficar composto o jogo. Eu nunca fui muito de fighting games, mas há um bom aspecto. O MMO é que é aquela cena. Mas o MMO ainda falta muitos anos. E infelizmente. O MMO é muito tempo e ainda temos que esperar. Vai estar acima que está a parar com a casa para dentro do jogo. É a melhor hipótese de todas. Esta é a melhor hipótese. Não dá sem medo. É agora ou nunca. Lá vai o campo. É a primeira esclatina. É a primeira esclatina. O qual é a verme? Tem. O que é o nosso templo? Tem. 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 O que é isso? Muito bom. Muito bom. Oi, português. Oi, olá, olá. Olá, 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 olá. Eles gostam de chatar? Eles gostam de falar, por exemplo? Pode fazer uma olá para mim? Não, olá, olá, olá. Eu amo olá. Obrigado, cara. Você vai fazer um mundo para nós. Eu vou tentar. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Oh, meu Deus, cara. Vamos lá, cara. Mais um clipe para que? Mais um clipe. Mais um clipe. É muito legal. 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 É o 1 x 1? É o 1 x 1? É o 1 x 1. É o 1 x 1. É o 1 x 1, né? É o 1 x 1. É. É muito legal. É. É um gajo que está na leite, na verdade, acho que é aquela, sim. Está muito fixe, mano. Está a ficar aí, está a ficar na área. Espera aí. Está muito bacana. Muito bacana, muito bacana. Agora, o Yang começou a perguntar que emotes era, mas o gajo começou a dizer oh, this is the building, this is like the up. O gajo começou a perguntar o que eram os emotes e não sei de explicar. Bem, maltinho, vais-me fechar. Fico a tirar umas fotos agora também. Meus caras, vamos fechar. Quase 4 horas de IRL stream. Espero tenham curtido. Eu espero que tenham curtido, Malta, um pequeno abraço, espero que tenham curtido, obrigado a todos os stunts, todos os follows, e vemos depois em casa, tchau tchau, um pequeno abraço, Malta. Transcrição e Legendas Pedro Negri